Novo jogo da DC, gambiarras para juntar créditos em Battlefront, mais sobre a treta de lootboxes serem ou não jogos de azar e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. A fabricante Takara Tome revelou que fará uma coleção novinha de brinquedos baseados na bolinha rosa da Nintendo. Shakur El Kirby será uma linha um tanto peculiar que adicionará um mega quixo em diversos personagens, fazendo-os oscilarem entre aberrações grotescas a criaturas extremamente cômicas, todo tal de seis figuras, todas podendo garantir uma boa risada. A coleção estará disponível no final de dezembro, custando 300 ienes ou algo em torno de 8 reais, mas só no Japão mesmo. Uma pena, porque pelo preço dava para colecionar todas essas bizarrices estranhas. Se vocês acharam que a Nintendo ia parar no bigodudo com surpresas do McLunch feliz, fique sabendo que agora é a vez dos treinadores de pokémons. Isso mesmo, a linha de brinquedos dos monstrinhos que passou nos Estados Unidos em novembro, agora chega, ao menos em parte, para essas bandas tupiniquins em dezembro. Você pode adquirir todos eles a partir de 6 de dezembro nos restaurantes da rede McDonald's. Bora capturar todos? Se lembra que estava sendo projetado um game em realidade aumentada de Harry Potter pela Niantic? Pois então, a empresa já conseguiu captar 200 milhões de seus investidores e, em comunicado, informaram que isso abre possibilidade para novas oportunidades de investimentos. Isso quer dizer que o game de Harry Potter Go está realmente saindo do papel. O jogo provavelmente utilizará das mesmas mecânicas do seu primeiro título, Ingress, para marcar pontos de interesse no mapa. Será possível explorar o mundo real para aprender novos feitiços, encontrar artefatos, animais fantásticos e até mesmo enfrentá-los. Harry Potter Wizard Unite terá mais informações previstas para 2018. Alguém aí é animado para fazer o seu celular virar uma varinha? Já pensou Dark Souls com aquele visualzinho lindo de animações dos anos 30, bem como no estilo Cuphead? O canal 64bits lançou um vídeo incrível, dando um gostinho de como poderia ser Dark Souls com os gráficos 2D de Cuphead. Uma versão tão do Cuphead difícil como a original. O link vai estar na descrição desse vídeo, então corre lá para conferir que está fantástico. A divisão da Warner Bros. Games publicou uma vaga em seu estúdio de Montreal e ela teria passado batido se não chamasse a atenção para o fator de citar a frase expandir o universo da DC no espaço interativo. Caso não tenham entendido, a Warner Bros. Games de Montreal foi uma das responsáveis por Batman Arkham Origins. Já sabemos que o universo dos games não tem nada a ver com os filmes, mas é bem óbvio que a hype querida pelos filmes que estão para lançar ou já foram lançados seria uma boa fase para aproveitar a expansão no universo gamer. Agora, do que se trata exatamente, eis o verdadeiro mistério. Já não estão bastando as mil e uma polêmicas das microtransações em Battlefront 2, mas alguns players estão fazendo a famosa gambiarra para garantir alguns créditos fáceis sem muito esforço. Por enquanto, o crédito dentro do game é a única moeda a ser utilizada para ganhar os itens e personagens. Mas com a EA Games diminuindo as recompensas, muita gente foi buscar maneiras alternativas. Apesar destes justiceiros estarem fazendo o que acham mais certo depois das inúmeras escolhas duvidosas feitas pela EA, não é nem preciso dizer que quem sai prejudicado são os outros jogadores que jogam de forma honesta. Este parece ser algo como o sujo falando do mal lavado. Ainda falando das polêmicas de lootboxes, após a Bélgica e a Holanda, agora é a vez do Parlamento do Reino Unido dar a sua palavra diante o assunto. Segundo o Parlamento, de acordo com as leis do Reino Unido, as caixas de lootboxes não são consideradas jogos de azar, em razão de que podem ser utilizadas apenas dentro do game e não podem ser trocadas por dinheiro real. Como os itens de caixa são restritos ao jogo, não sendo possíveis de trocar por valores reais, dificilmente microtransações seriam consideradas como um game de azar. E aí, vocês concordam com o argumento deles? Seja como for, que o mais justo ocorra, não é não? Para mais notícias do mundo dos games, é só checar o Central Point para o Todo Dia ao Meio Dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí, vocês? 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 Obrigado.